É isso aí Perebinha, vai no aquecimento mano, tu tá jogando muito, a temporada já tá chegando na metade, tem oferta de 100 milhões pra continuar no Inter, mas hoje a gente decide o que vamos fazer da nossa vida. Hoje tem Libertadores e Brasileiro, então vamos atualizar a artilharia da Comebol Libertadores. O Inter tá com sétima posição aí do Pereba, 3 gols e o melhor tem 5. Já no Campeonato Brasileiro, o Pereba é o quinto com 26 pontos, tô zoando, é o Internacional mano, artilharia aí a gente tá no esquema, estamos na quarta posição com 7 gols, o Lucas Braga do Santos tá em primeiro com 10. O Inter hoje joga contra o Palmeiras, contra o São Paulo, antes de ter o jogo decisivo contra o Olímpia, mas temos uma vantagem enorme de 2x0 lá no estádio dos caras, né? Vamos jogar no Beira Rio e a vantagem é toda nossa, podemos perder até por um gol. E quem sabe hoje ainda tem o fechamento do primeiro turno com o primeiro Grenal do Pereba na carreira. Pra você que tá amando a série e tá curtindo um episódio novo, já chega explodindo esse botão do like. Nossa meta é de 1500 pra desbloquear já o próximo episódio. Então só depende de você, fortalece a massa, aproveita pra se inscrever, caso ainda não seja, ative o sininho das notificações, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e pra vocês acompanharem os stories referentes a essa série. É o meu dia a dia também, cara. Confere lá, me siga no Geração Gamer 2, nosso canal secundário, também de futebol virtual. Bola rolando, o Internacional versus Palmeiras no Allianz Parque. Falta pro Palmeiras, olha o Scarpa, tocou na barreira, nosso goleiro tocou lá de fora da área, de fora do gol, né mano? E atravessando a rede e tudo. Esse canteio com o Gabriel Menino, levantamento. Perebinha dá uma recuada pra dar opção de contra-ataque. E o passe, vamos, tomou na boa, vai disparar meu garoto, acelera, bota a turbo nesses pés. Marcação vem ali, ele tenta entortar pra lá e perdeu, perdeu a bola. Mais um escanteio no jogo, vamos lá Inter, vamos lá, Perebinha subindo, não deu nem pra pular. O Danilo faz o corte, a sobra é nossa. Aí Pereba no giro, vamos encarar, vamos lá Pereba. Vai sair da frente meu companheiro de equipe, Perebinha tentando espaço, bateu dentro. Gol do Internacional, valeu, veio o sistema defensivo do Palmeiras. Os caras não acreditaram que a gente conseguiria finalizar ali, olha só. O cara ficou na frente, a hora que o Danilo veio, a gente aproveitou pra sair e bater chapado no canto. Vai dar opção, dar opção, passei, passei, é só mandar, vamos de primeira, Perebinha. Aí tem bola pro Palmeiras, levantamento pro Dudu de Peixinho, passou triscando. Ele já domina, já encara, já limpou, já mandou na trave. E a bola segue com o Inter, o Colorado vai ficando com ela na frente e vai gastando tempo. Tentou ali, um elástico, não deu, mas voltou o chute. Caiu o Vidal pra defesa do goleiro. Perebinha ameaçou um mini elástico, eu diria, mano. Foi muito curto, a gente foi pra um pé, não deu muito certo, mas acabou valendo a jogada. Vai mais uma, hein? Bola no segundo pau, Perebinha tenta o toque de cabeça. Voltou com o Inter, é só mandar pra pegar de primeira, defender. O goleiro tava fora de posição. Contra, tá aqui, Perebinha pedindo. É bola de posição legal dele, hein? Nossa, não entendi nada. Eu tentei dar o passe lá, o cara também não passou e a gente errou também. 1x0, valeu a vitória aí no Allianz Parque. Perebinha decide. Pra quem não tá ligado, mano, era duelo com um dos líderes do campeonato. Até então era o vice, a gente passou eles e assumimos. Agora 6 pontos do líder Santos. Esse campeonato vai pegar fogo. Sorrisão tá na cara, hein? Vitória apertada com os dois times muito parelhos. Olha a felicidade do Perebinha. Vai pegar mais um time paulista, dessa vez o São Paulo. O jogo não é fora, é sim no Beira Rio. Ah, a bola tá rolando. Vamos lá, Perebinha. Busca artilharia, busca assistências. Faz tudo, mano. Leva o time a mais 3 pontos. São Paulo sai na frente com um golaço em cobrança de falta. Bola veio descendo, descendo. E não deu tempo nem de chegar perto. Vamos ter que atacar muito mais, né, cara? Agora vai ter que ser pressão do início ao fim até buscar pelo menos um empate. Uma penteada aí do Pereba. Bola na área. Olha a cabeçada. Perdeu! Inacreditável! O time deles muito defensivo. Olha só. Olha só, mano. Enfiada de bola. Que bolão! Tá lá dentro! É gol do empate! Guilherme Pato! Ele recebeu na boa e se liga como tava. Só aquele cara da posse de bola, o Perebinha e o Guilherme Pato. Com os 10 jogadores do São Paulo. Um minuto de acréscimo. O Inter tá na frente buscando o segundo gol. Bola no Pereba. Rola pra trás. Vamos lá, vamos lá. Faz Pato! Defendeu o goleiro! O goleiro tricolor segura. Bola ali mal dominada. Perebinha briga. Fica com a posse. Não fica. O Guilherme Pato está dando falta do Pereba no lance. O time vai tocando bem. Vamos encostar aqui. Vai na boa. Toca pro meio ou pra beirada. Que enfiada de bola! Pelo amor de Deus! Um bolão do Pereba. E o cara, mano, ele tá castigando essa bola. Ele achou que ela é quadrada e chutou redondo. Não! Muito ao contrário disso. Tem bola. Dominou na boa. Vem marcação. 100, 3, 4 passando. O Pereba dá um bolão ali e pede devolução. Agora vai, papai! Vai, papai! Limpou! Outro pênalti no campeonato pra cima dele! Essa jogada é cruel. Essa jogada deixa a defesa desnorteada. O Gabriel veio feito maluco pra cima do Perebinha. Olha só! Você vai aonde, meu jovem? É penalidade máxima, realmente! E agora, mano, a gente tá batendo colocado. A gente tá batendo de cavadinha. E estamos numa sequência de pênaltis perdidos. Agora é hora de soltar o pé, mano. Vamos lá, na pancada. Na pancada de direita. É Thiago Volpi no gol. Perebinha defendeu! Seguimos a sina de perder pênaltis. E batemos muito bem, cara. É que o goleiro foi fantástico no lance. Tô correndo. Manda pra correr. Manda na boa. Posição legal, posição legal. Limpa. Pereba tá valendo tudo! Defendeu! Mais uma! Não é o nosso dia, velho. O goleiro vai acabando. Ele vai destroçando. Pereba na frente. Bateu tudo certo. Mas o Volpi defende outra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra cima. Limpa pro lado. Alguém no meio pra bater. Colou essa. Volta. Vai na boa. Pereba limpa. E... Volta nele! Não bate, não bate, não toca. Não bate. Isso. Espera o lance. É agora, mano. Mais uma falta sofrida aí em cima do Pereba. E pode ser essa o gol da virada. Quem bate, mano? A gente fez um hat-trick de faltas no último episódio. Vai dentro! Gol do Internacional Johnny! Tamo de boa, mano. O Bosquilha fez um hat-trick no último episódio. Mas agora é o Johnny. Batida perfeita. Tá lá no canto. A virada colorada. Na falta sofrida novamente pelo Pereba. Diminuímos a diferença pra quatro pontos, hein? O Santos empatou seu jogo. E agora vamos focar na Libertadores da América. Jogo contra o Olímpia. Eu só digo uma coisa pra vocês. A vantagem é muito boa. São dois gols. Mas Libertadores é cruel. Ela costuma não perdoar. Então, mano, nada de ficar na retranca. A gente tem que ir em busca de fazer mais gols. Lançamento ali é top. Perebinha tá livre. Vai, vai na boa. Vai, 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 vai. Gol do Internacional! Que vacilo na saída de bola do Olímpia. O Inter veio tocando, mano. Olha o vacilo. Perebinha saiu ali. Tava impedido. Mas é claro que a gente não é bobo. Ficamos atrás da linha da bola. Recebemos o bolão. Ficou sozinho. Bateu colocado. No chapado. 1 a 0 e 3 no agregado. Parece de novo, Pereba. Giro maneiraço. Maneiro. Lindo de se ver. Abriu jogada. Recebeu. Vai pintar mais um. Tá dentro. Gol do Internacional atropelando. Perebinha de novo. E abraçaram ele ali que quase estrangulou o nosso mini craque. Olha o giro, mano. Essa jogada foi espetacular. Pra dar o lance, pra receber na frente. E cravar o segundo gol do time. Inverte jogo. Boa bola. Ele tá ficando craque nos passes também. Recebe essa. Marcação vem. A gente distribui novamente. Aparece na área. Cruzamento. Segundo pau. Ele não alcança. Sobra é do adversário. Que dá um balão. Vai sobrar de graça, hein. Bola é de graça. Aí Perebinha levantou pra tocar. Travou. Voltou de novo no Colorado. O jogo tá bom, mano. Tá tendo espaço. Do jeito que a gente gosta. Seguiu na vantagem. Perebinha a linha de fundo pra tocar pro meio. Rolou. Vai pintar. Defendeu. Olha a sobra. Bate em cima de novo. E ele tava impedido, hein. O Bandeirinha não deu. Volta o Colorado pressionando. A bola é boa. Pra bater, chapado. Limpa. Ah, véi. Desarmado. Tapa. Pede, pede, pede. Tá dentro. Bosquilha. É gol. Oliada do Inter. 3x0. Só tá começando. Vamos, vamos. Pereba desarmou. Tomou a bola de graça. Apresentar. Sudeu no meio. Tá dentro. Gol do Internacional. Kleberson Jenker. Dois gols. Duas assistências. O Perebinha come a bola nesse jogo. E a defesa é uma mãe. É uma mãe, nada. É uma mãe, uma avó, uma tia boa. E também um tio que dá dinheiro no seu aniversário. É tudo isso. E mais um pouco. 4x0. Deram pênalti pro Olímpia. O cara bateu, perdeu. Teodoro, Teodoro não, Teodoro. Tá estilo Perebinha. Perdendo um pênalti atrás do outro. Vai, 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 Bosquilha. Tô contigo, irmão. Pro hat-trick do Pereba. Soltou o pé de canhota. Tá por cima da meta. Vamos, Pato. Vamos, Pato. Acerta esse passe. Aí se empatou. Aí se empatou. Vem, Pereba. Falta. Pode nem ter espaço no campo que ele acha um jeito de passar, mano. Falta claríssima no nosso mini-monstro. Olha aí. A gente ia pintar. Ia chegar na linha de fundo pra rolar pra trás. Seria uma grande jogada. Vamos esperar um pouco correr pro meio pra finalizar. É agora, é agora. Manda, manda, manda. Pereba de cabeça. Espalma o goleiro. O momento exato pra correr e testar essa bola. Um metro e sessenta, velho. A gente buscou. O goleiro salvou. Tem esse canteio. Vamos pedir ali nada. Vamos correr pra área. Pede lá no segundo pau. Vem aberta pra tocar de cabeça. Ficamos amarrados ali entre dois zagueiros. Falta de novo. Perebinha. Vai lá o tapa. Com o nosso volante. O Inter quer mais. O Inter quer mais. Perebinha quer o hat-trick. O Bosquilha não deixa. Tirou o gol do Pereba. A vontade de bater, Bosquilha. Outra bola. E agora, mano? Ah, vai, 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 vai. Rola, rola pro pai. Rola aqui o hat-trick. É nosso. Gol do Internacional. Hat-trick. Perebinha. Camisa número nove. O mini-monstro. O eu-tigrão. Ele loucou o Perebinha. Ou como queira chamá-lo. Ele fuzila. Ele detona. O Inter esmaga. Tritura. Frita. Aça. Cozinha. Faz tudo com o coitado do Olímpia. Cabe mais, hein? Cabe mais. Olha o Inter chegando de novo. O desespero dos caras do Olímpia. Perebinha. Certa dentro. Gol do Internacional. Novamente esmagado pelos companheiros de equipe. Ufa, mano. Respira. O jogo até agora de todos os episódios em que o Perebinha mais faz gol. É o segundo hat-trick da carreira. E pela primeira vez marcando quatro gols. Tá monstro. Tá monstro. Mas também tá fácil fazer gol no Olímpia. Cabe outro, véi? Não é possível. Não é possível. Edenilson dá o calca e arra aí pro Pereba. Vamos arriscar de longe. Sapatada por cima da meta. Fim de papo 8 a 0 no agregado. Quatro gols do gols do Perebinha. Quatro gols do Perebinha leva a bola e também a outra, mano. Pega aí pelo menos a outra. Não, pegou mal, né? Levar duas bolas, não. Perebinha leva a bola do jogo pra casa. Jogou muito. Triturou o Olímpia. Nota 9 pro Pereba poderia ser até mais, cara. Que jogo a gente fez, mas que fragilidade do adversário. E olha só, terminou tudo, hein? O Grêmio avança pras quartas. Será que teremos Grenal nas quartas da Liberta? O time da Chape foi eliminado, infelizmente. 1 a 0 pro Penharol, nosso ex-clube aí de empréstimo. Corinthians avançou 3 a 0 no New Old Boys. E o Flamengo, mano, perdeu o primeiro jogo de 4 a 2. Venceu o outro de 2 a 0 perante o Boca. Mas foi eliminado no saldo de gols marcados fora de casa. Chegamos aí com 86 de overall. Perebinha, ô Cruel. Pega um, pega geral. Agora vai ter que ser no Grenal. 19ª rodada é dia de Grenal, velho. É o primeiro da carreira e vai ser espetacular.